Ao longo dos anos, testemunhei gerações de atleticanos que ajudaram a dar significado à minha existência. Vi adversários tremerem diante de nossa força, mas também vi eles crescerem diante do menor sinal de desunião. As derrotas, a decepção e a raiva fazem parte do futebol, mas isso nunca os impediu de continuar cantando. Contra tudo e contra todos, vocês me mostraram seu amor, sua garra e por um só atlético, mais uma vez, cantaremos juntos. Seja na arquibancada, no radinho ou na TV, somos todos furacão. A cada jogo, nosso amor cresce e é isso que nos torna diferentes. Nossos ídolos são aqueles que nos mostraram o verdadeiro valor da entrega e dedicação. Aqui, desistir nunca foi uma opção. A obsessão é o que nos move, um sonho que compartilhamos e que nos une em torno de uma só voz. Já tive muitas formas e você pode me chamar de diferentes nomes, mas a força que vem das minhas arquibancadas é o que me define. O som de suas vozes é o que nos faz temidos. Vocês são partes da história, serão protagonistas de um novo capítulo que será escrito e serão lembrados pelo seu amor incondicional. Juntos somos mais fortes. Juntos somos o Caldeira. Juntos somos o Caldeira. Amém.